Eu queria que você rendesse toda a honra e toda a glória a Jesus Nós te exaltamos Senhor, nós te adoramos nessa manhã Um nome que está acima de todo nome, o nome é Jesus Declare esse nome com adoração Jesus, Jesus, nós te adoramos nessa manhã Nós exaltamos o teu nome Venha o teu reino neste lugar Seja feita a tua vontade Senhor Deus Ao teu nome, o teu nome e a tua autoridade Por isso, Pai, nós podemos declarar que há poder e a manifestação do teu Espírito Santo aqui, Pai Jesus, nós te louvamos Que toda língua confesse Que todo joelho se dobre Que toda língua confesse declarando que tu és Senhor Que todo joelho se dobre diante da tua autoridade Diante do teu sacrifício na cruz Diante daquilo que o Senhor fez por nós Pai, nós vemos e queremos ver essa transformação no nosso país Nós vemos e queremos ver, já temos visto e queremos ver ainda mais A manifestação do Senhor na cidade de Barueri Na cidade de São Paulo Pai, Ibiúna, Osasco, Carapicuíba A cidade onde o raio de ação das pessoas que põe os pés neste lugar aqui Senhor Deus, atende Nós queremos ver e veremos a tua manifestação Porque também precisamos dessa manifestação na nossa vida Senhor, trabalha em nós Trabalha em nós Nós oramos para que a atmosfera espiritual nesta casa hoje seja transformada A atmosfera espiritual nos corações, na alma, no corpo de cada pessoa aqui Que esteja pronta Esteja pronta Cada pessoa aqui hoje pronta para receber aquilo que o Senhor tem Pai, nós podemos transferir aquilo que na nossa mente muitas vezes nós podemos transferir Mas somente através do teu Espírito As pessoas vão receber a palavra do Senhor Tu és Espírito, Pai E é pelo teu Espírito que nós recebemos isso hoje No nome de Jesus Amém? Amém Hoje é uma das mensagens mais importantes Domingo que vem nós vamos falar sobre o perdão Mas eu quero dizer Para que algo aconteça aí na sua vida A manifestação do Senhor Quando nós vamos impor as mãos sobre vocês Selando a oração que vocês irão fazer no final Nós buscamos a Deus hoje Jejuamos para que isso aconteça de forma poderosa e tremenda Nós não queremos apenas um culto ao Senhor Nós queremos ver a transformação na sua vida E como eu tenho dito a você Que essa transformação se torna todos os dias Sexta e daí vem sábado E daí começa segunda Sexta e vem sábado Então isso tem que acontecer sempre Esse ciclo tem que acontecer sempre na sua vida Amém? Então Jesus Ele foi o maior dos líderes As pessoas escrevem livros até hoje Aos milhares E falando sobre a pessoa de Jesus E agora Uma coisa é ser líder A outra coisa é gerar líderes E Deus tem nos dado esta capacidade aqui Como igreja Eu não falo de mim Nem da Juliana Eu falo da igreja Deus tem dado a esta igreja a capacidade de gerar outros líderes E é isso que a gente quer fazer A gente quer levar ao seu coração Você é um líder em potencial Você é uma pessoa que tem a capacitação dada por Deus Antes de mais nada Para gerar outros líderes E a gente faz isso Nas células O que Deus tem chamado esta nação para fazer E o que Deus tem chamado a cidade para fazer E nós para fazermos Envolve purificação Envolve limpeza E isso é quando Vai acontecer quando nós assumirmos os nossos lugares Seja na intercessão Seja na evangelização Seja dentro e fora da igreja Onde nós colocamos os nossos pés Seja no mercado Seja na política Seja no governo Onde você colocar os seus pés Seja na educação Seja no entretenimento Onde você coloca os seus pés Ali é o lugar de você levar a purificação do Senhor Nós não queremos ser religiosos A ponto de apenas termos que vir Termos que vir Veja que obrigação humana Termos que vir à igreja aos domingos Essa seria a sua pior condição Porque não haveria mudança Não haveria transformação Então nós não temos que vir à igreja aos domingos A gente vem para a igreja Porque a gente quer reunir com os irmãos Agora a nossa obrigação E o nosso desejo E o nosso amor É levar esta igreja Junto com a gente Em nós Onde nós colocamos os nossos pés Então O nosso chamado É fornecer Como líderes agora O nosso chamado É fornecer essas ferramentas E uma dessas ferramentas Tem a ver Com o tema de hoje Porque Com essa ferramenta Você vai se tornar Um líder melhor Você vai se tornar Um pai melhor Você vai se tornar Uma mãe melhor E você vai se tornar A pessoa para a qual Deus criou você Para ser Isso é muito importante Porque a gente fica dando volta Muitas vezes Dando volta Nos nossos ciclos viciosos Né O ciclo de Eu não sou ninguém Eu não sei O ciclo de Quando o que vai acontecer O ciclo de reclamação O ciclo de Desinformação Nós geramos muitos desses ciclos Por nós mesmos Agora O Espírito Santo em nós Vai trazer algo diferente Então hoje Nós vamos falar sobre Andar na purificação E você vai Junto comigo Descobrir um pouquinho disso Tá bom? Bom Primeiro João 1,7 Queria que você abrisse aí Se você tem a sua Bíblia Um versículo pequeno Que diz assim Se porém Andarmos na luz Primeiro João 1,7 Se porém Andarmos na luz Como ele na luz Está Mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho Nos purifica De todo o pecado Você tá vendo a condicional aqui Para eu ter comunhão Uns com os outros Para eu manter Esta comunhão Com você E você comigo Eu preciso andar Na luz Porque a luz Vai me fazer Visualizar Ver Entender Apreciar Poder amar mais O irmão Que anda ao meu lado Então Se porém Andarmos na luz A condicional está aqui Se você andar na luz Então não adianta você dizer Que tem Cristo Se você não anda na luz Não adianta você dizer Que você busca Mas você não busca a luz Entendeu? Quem faz isso São os religiosos Nós queremos Quebrar Este ciclo de religiosidade E verdadeiramente Estarmos E andarmos Na luz de Cristo É isso que faz você Ter comunhão Uns com os outros Então Você vai declarar isso Para sua Toda vez que você ora Você precisa declarar Que você tem Esta comunhão Que você vai Manter esta comunhão Que você vai viver Nesta comunhão Nós temos que declarar isso Para que a nossa nação A nossa cidade E nós Sejamos purificados De todo o pecado Não adianta Eu achar Que estou sem pecado Mas se eu não viver na luz Eu posso até declarar Mas isso não significa Que eu estou sem o pecado Amém? Vivendo sem pecar Bom Eu quero que você Declare aí Antes de mais nada No seu coração Que Cristo É o teu Senhor Ele é a luz No seu coração Por que você precisa Fazer isso? Porque nós hoje Vamos lidar Com todo Toda a raiz de pecado Com toda a raiz de vergonha Com todo o pecado Que ainda quer Permanecer em nós Sabe quando você vai Arear a panela? Né? Eu já areei panela Muito pouco Eu faço hoje Eu confesso Mas Quando você Chega lá Né madame Você fala Areia aqui Olha a panela Não está brilhando aqui E você compra aqueles produtos Quando você quer ver A panelinha brilhando Né? Hoje é tudo de Teflon Sei lá o nome Não precisa tanto Né? Mas A pessoa não fica feliz Enquanto não estiver Tudo brilhando Ao redor Né? Aquela panela tem que estar Brilhante E você pega E você olha assim Agora sim Agora você vai e guarda Para o outro dia Sujar novamente Né? Mas A verdade é que Você tem um prazer De ver Aquela Aquela Coisa ali Aquela panela Brilhante Brilhante Gente Gente O prazer de Deus É muito maior Mas é exatamente Isso que ele quer ver Em nós Uma vida Onde você Possa Caminhar E as pessoas Visualizarem o brilho Do Senhor Através de você Por quê? Porque você está Purificado Você está limpo Você está Areado Pela presença Do Espírito Santo Amém? E eu quero que você Declare isso Para a sua vida Profetize aqui Todo Todo pecado Já estou purificado Liberto E abençoado Por Jesus Cristo E por causa Do sangue dele Do poder da cruz Onde esse sangue Foi derramado Eu hoje Posso declarar Que estou liberto De todo pecado Todo pecado Amém? Porque é o poder Da cruz Que nos limpa É o poder Da cruz Que nos purifica É este poder Que eu posso E tenho que me segurar Gente, não importa O que você fez Eu já falei isso uma vez Não importa O que você fez Não importa O pecado Que você cometeu Não importa O pecado Que alguém Cometeu Ou comete Contra você Ainda hoje E também não importa Aquilo que o inferno Fez E continua Fazendo na sua vida Porque Jesus Pelo poder Da cruz Já purificou você De todo pecado E Jesus Não quer ver Nada Entre o seu destino E você Que possa atrapalhar E o nome disso É pecado Que possa atrapalhar Você De alcançar Aquilo que ele já Visualizou pra você Deus tem um destino Pra cada pessoa aqui Talvez seja No ramo dos negócios Na Sabe Na montanha Do governo Da educação Do entretenimento Seja onde for Dentro de casa Seja onde for Deus não quer ver nada No meio Que vem a atrapalhar Aquilo que ele pode E quer fazer em você Então Deve haver um andar Continuado com o pai Não esqueça do versículo Que nós lemos aqui Em primeiro João Você precisa andar na luz E andar na luz Significa Constantemente Estar Sob Essa luz Pra que ela possa Brilhar Em você Amém Bom Efésios 5 Você não precisa abrir lá Mas é só pra você Se você estiver anotando aí Depois você lê Nos ensina que É a luz De Cristo Que deve se manifestar Em nós Você vai ler com calma E você vai descobrir ali E andando com ele A gente descobre Que a gente vai ter comunhão Que a luz vai brilhar Como eu já falei E você precisa descobrir Que o Senhor Que quer brilhar em você Ele está atento Olhando pra você Buscando Te encontrar Cada vez mais purificado Agora Deus não está ali Com um machadinho Esperando Bater Um matelo Querendo bater em você Um machado Querendo cortar seus pés Pra que você Não possa andar mais Não Pelo contrário Se Deus entrasse Hoje na sua casa Se Jesus falasse assim Hoje eu vou visitar a sua casa Assim como ele falou Pro Pro Zaqueu Né Se Jesus chegasse hoje Pra você Batesse a sua porta E você Quando abrisse Falar Nossa Jesus O que você ia fazer Você ia convidá-lo Pra entrar Né Você ia pegar aquela Poltrona bonitona Que tem lá Né Senta aqui Jesus A melhor cadeira E você ia falar Papai Chazinho com biscoito Pão de queijo Com café Seja o que for Lá Sua cultura Na verdade Você acha que se Jesus Entrasse na sua casa Hoje É isso que ele iria fazer Sentar-se na melhor Poltrona Esperar o melhor café Certamente que não Se Jesus entrasse Na nossa casa Hoje E ele já está Em você Tá Mas eu estou Apenas trazendo uma figura Aqui Se ele entrasse Na sua casa Ele ia passar direto Pela sala Ele ia olhar Poltrona e falar Muito bem Bonito Gastou um dinheirinho Bom aí Né Ele ia sentir o cheirinho Do café Mas ele ia continuar Ele ia entrar naquele quarto Que você desejaria Que ele não entrasse Ele ia abrir a porta Daquele armário Que você preferiria Que ele não abrisse Ele ia pegar E entrar naquela Naquele Naquela gaveta Ia tirar Ou descobrir Aquilo que você sempre guardou E que ninguém pode descobrir Por quê? Porque Jesus não quer Que nada esteja Entre você E o destino Que ele já tratou Para você Jesus quer descobrir Em você Descobrir É desvendar Em você Aquilo que ainda está Escondido Tanto de bom Para que você fique melhor Quanto de estragado Para que seja consertado E você consiga Caminhar Melhor Amém? Essa é a razão Pela qual nós buscamos Essa purificação Em Cristo Jesus Não haveria Necessidade De ele morrer Na cruz Se o sangue dele Não tivesse O poder Ou exercesse Esse poder Não haveria Necessidade Da igreja existir Se ela não pudesse Crer Que Jesus Cristo Quando morreu Por nossos pecados Ele teve E tem o poder De apagar Todo e qualquer pecado Na nossa vida hoje Porque ele já pagou Por isso O cheque Devedor Jesus Pegou E colocou Lá Na cruz Por mim E por você Por mim E por você Amém? Gente Uma das coisas Que você precisa compreender Que muitas vezes Nós trazemos isso Desde Do passado É que O sangue Não apenas Cobre O seu pecado O sangue Não veio Para cobrir O seu pecado Para camuflar O seu pecado O sangue Não veio Para vestir Novamente Ou por cima De alguma coisa O seu pecado O sangue De Cristo Não veio Apenas para Dizer Olha Fica aqui Do cantinho Não Nós acabamos De ler No versículo Que a luz De Deus Expõe A luz Revela Quando eu fiz Um curso de fotografia Alguns anos atrás Eu tinha a minha salinha De fotografia Dentro de casa Eu tinha uma sala Que ali eu revelava As fotos que eu tirava Então eu ia lá No filminho ainda Tirava as fotos Entrava naquela sala Escura Tinha que ser escura Absolutamente escura E acendia uma luz especial Mas com aquela iluminação Após passar O filme Por alguns produtos químicos Especialmente Feitos E produzidos Para que Mantivesse ele Seguro Ao momento Que a luz Entrasse Mas quando a luz Batia Aquele filme Começava A revelar Aquela foto E quando eu terminava Eu jogava Para um outro Refletor E imprimia a foto O que Deus faz Com você É isso Você está Nas trevas Muitas vezes Daquele pecado Daquele pensamento Daquela situação E Jesus vem Não apenas Para cobrir Para revestir Mas para Remover O seu pecado Jesus vem Jesus vem Para purificar A sua vida E por isso Essa continuidade Deve ser mantida De você andar Na luz Do Senhor Deus não está pedindo Muitas vezes Nós achamos Que já fazemos Alguma coisa Andar no Espírito Jesus falou Jesus falou assim Eu sou A videira Verdadeira Não foi isso Que ele falou Lá em João O meu pai É o Agricultor O ramo Que não der fruto Eu vou Cortar Mas O ramo Que der fruto Eu também Vou Cortar Mas aí a palavra É diferente É podar Então Se você não dá fruto Deus corta Mas se você dá fruto Deus poda Por que? Para que você produza Mais frutos Para que a produção Seja maior Em outras palavras Olhando por outro aspecto Deus não está preocupado Com folhinhas verdes Bonitas Detalhadas Deus quer ver Os teus frutos Tem muito crente Vivendo de folha verde Frondosa Samambaia Crente de samambaia Nunca pensei nisso Mas Tem muito crente Só vivendo do verde Até a samambaia Tem o seu frutinho A sua semente ali Não se enganem Com a samambaia Deus quer ver O fruto Que você Vai Produzir O fruto Que você produz Muitas vezes Deus vai Podar Para que os frutos Sejam ainda melhores E maiores Tá Então Deus Vai retirar E vai podar Algumas coisas Na sua vida Aqui hoje Eu declaro isso Em nome de Jesus Deus vai trabalhar Eu não estou dizendo Que ninguém aqui Está dando fruto Mas mesmo se você Já dá fruto Deus vai trabalhar Algo em você Deus vai trazer Através do Espírito Santo Na sua vida A memória A lembrança Daquilo que Precisa acontecer Todos nós Temos aqui na testa Olha para a testa O seu irmão aí Está escrito assim Deus ainda não Acabou comigo Está escrito aí Dá para ver Tá Deus não acabou De trabalhar em mim Nós estamos Outros dizem né Estou em obras Verdadeiramente Nós estamos em obras Ninguém aqui É perfeito Nem quem está aqui Nem quem está aí Só perfeito É aquele que está no céu Aquele que já morreu Por mim Por você E este sim Pode perdoar Todo pecado Amém Essa é a alegria De nós servirmos ao Senhor De saber Que porque Ele é perfeito Nós podemos buscar Essa perfeição E podemos atendê-la Quando nós nos entregamos A Ele Na No arrependimento Quando nós pedimos Perdão a Ele E quando nós Temos uma vida De purificação Essa é a beleza Do Evangelho Na nossa vida Então purificação Mais uma vez eu falo É a caminhada com Cristo É nessa caminhada Que você vai quebrar O desejo da carne As obras mortas Sabe Nós vamos destruir Toda fonte Toda forma espiritual Contrária Aos caminhos Que Deus já tratou Para nós Gente É simples assim Amém Outra coisa Muito importante A vida Em Cristo Ela é vivida A partir da manifestação No nosso espírito Eu quero que Eu estou Eu diminui aqui o ritmo Porque eu quero que você Entenda isso A vida De Cristo Que é produzida em nós Ela só pode ser vivida Quando ela é produzida A partir do nosso espírito Está entendendo isso? A frase Pelo menos Porque o conceito Você vai entender já já Quando Deus nos criou Deus nos criou Espírito Alma E corpo Deus é espírito E Deus fala com você E comigo Através do espírito Que nós temos Porque nós somos gerados Com espírito Com alma E com corpo Essa carcaça Que você tem aí Como diz alguns Essa carcaça Que você tem aí Ela vai acabar Vai acabar Ou você percebe Que não está acontecendo Nada aí Você se lembra Dos seus 15 anos? Depois dos seus 20? Depois dos seus 25? Tem gente que acabou De fazer 31 aí Sabe muito bem disso A Camila não está aí? Ah, está aí Tem gente Desculpa falar a idade Viu Camila Mas você não parece isso Então a gente pode falar Tá? Mas a verdade É que Deus trabalha A partir Do nosso espírito Eu quero que você Dê um toquezinho aí No seu amigo Dá uma balançadinha nele Até acorda, né? Se estiver dormindo Diga assim O meu corpo Não está No comando Amém? Gente, você não é mais Você não é só corpo e cérebro Você não é só corpo e mente Você é uma alma eterna Mas, boas notícias pra você A sua alma também não está no comando Deus dá a você O racional Pra você pensar Pra você refletir Mas Deus está fortalecendo A sua vontade As suas emoções Os seus pensamentos As suas razões Pra que você possa se curvar Diante do Espírito De Deus Pra que Ele possa trabalhar Em você Amém? Então, se você continuar assim Você vai poder Vivendo no Espírito Você vai poder Discernir E ver A luz de Cristo Trabalhando em você De outra forma A gente não vai conseguir Nós vamos nos esforçar Na mente Nós podemos nos esforçar No corpo Nós podemos fazer Todo exercício do mundo Mentalizando as coisas Ou todo exercício do mundo Fisicamente Mas somente Mais cobertura Mais cobertura Sabe? Mas Essa unção Que você busca E que você deve buscar Ela vem apenas Pela transferência Do Espírito Santo Na sua vida E ela vem E ela vem pela sua busca Ela vem pela sua adoração Ao Senhor Pela sua entrega A unção Vem pra você Quando você libera a unção Uma das razões Pelas quais Nós oramos com vocês Ao final E nós Impomos as mãos Sobre a vida de vocês É pra que essa unção Que está sobre a nossa vida Seja transferida Seja compartilhada E quanto mais Nós compartilhamos Mais nós recebemos O Senhor Porque o que Deus faz Deus não apenas Nos enche Do Espírito Santo Mas ele aumenta A nossa capacidade De receber o Espírito Santo Tem gente que vive vazando Deus enche Mas vaza 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 E vai pra tudo Quando você canta Essa unção Mas eu oro Pra que você Hoje Pela purificação Do Senhor Limpe todas as arestas Cuide de todos os cantos Do seu Espírito Da sua alma E do seu corpo Pra que você possa Receber Muita unção Amém? A unção Ela pode ser aumentada Transferida As outras pessoas Quando você está Bem diante do Senhor E bem significa Estar Num processo De purificação Mais uma vez Eu disse pra você Ninguém aqui é perfeito Mas nesse processo Deus conhece O teu Espírito Deus sabe exatamente Do que você precisa João 3,34 Fala que O Espírito de Deus Vem sobre Jesus Veio sobre Jesus E vem sobre nós Mas é o Espírito Sem medida O Espírito O Espírito do Senhor Ele vem sem limitações Depende da versão Que você vai ler aí Ou o Espírito Sem medida Ou o Espírito De Deus Sem limitações Agora Se você vai receber O Espírito de Deus Você quer receber Um pouquinho Do Espírito de Deus Um monte Do Espírito de Deus Ou tudo Do Espírito de Deus Eu quero tudo A palavra de Deus Diz que O poder Que Jesus tinha Na terra Enquanto na terra Era um poder Sem limitações A palavra de Deus Também diz Que o diabo Não pôde fazer Nada com Cristo Contra Jesus Porque Ele não tinha Direito legal Em Cristo O Bruno Traduziu aqui O doutor Dom Linde Há poucos dias Satanás Não tem Autoridade Sobre a sua vida Se ele não tiver Direito legal Sobre o seu Espírito Sobre a sua vida Sobre a sua alma Suas emoções Então você tem Que buscar é isso Essa purificação Que a gente busca É para que Todo direito legal De Satanás Seja quebrado Cortado Arremessado Para longe Da nossa vida Daí quando ele chega em você Ele não pode te tocar Porque não tem autoridade Não tem autoridade Esteja você Onde você estiver O inimigo Não tem autoridade A Bíblia diz Que ele anda ao redor Né Nós vimos aqui Os testemunhos Que a Fabi trouxe aqui A Laurinha Né Bebeu Estou Veio o pai bebendo todas Ela falou Vou beber também Estou brincando Viu Roger Você não bebe todas Né Quase todas Mas Gente Por que que Deus livra? Por que que Deus guarda? Por que que Deus protege? Por que que Deus De alguma forma Faz aquela situação Que pareceria terrível Se transformar Numa benção? Porque a proteção De Deus Está sobre a casa Porque a proteção De Deus Está na autoridade Dos pais Sobre os filhos Nós podemos Errar E podemos cair Mas no momento Que o pai se levanta E a mãe se levanta E fala assim Em nome de Jesus Já abençoou meu filho Guarda meu filho Pai Os céus Tem que escutar A atmosfera espiritual Tem que escutar O terceiro céu Se manifesta O segundo céu Entra em atrito Mas tem que se curvar Para que aqui Onde você está As coisas aconteçam Uma palavra do Senhor Uma palavra do Senhor Não Ou uma palavra do Senhor Sim É aquilo que vai determinar O que pode Ou não acontecer Na sua vida Amém? Eu tenho certeza Que o Espírito de Deus Te guarda Eu tenho certeza Que o Espírito de Deus Transforma você Eu tenho certeza Que o Espírito de Deus Quer purificar A sua vida Mas a gente precisa Buscar o Senhor Enquanto a gente Pode encontrá-lo A Bíblia diz Lá em Romanos Também Romanos 8 Gente É um dos capítulos Que você deveria Memorizar Só como conselho Para você Romanos 8 Fala do início Ao fim Daquilo que você Passa aqui na terra Mas lá no versículo 26 Diz assim Não sabemos orar Como devemos A gente muitas vezes Nem recebe aquilo Que a gente poderia receber Que já está reservado Que já está preservado Que já foi anunciado Nos céus A gente não recebe Muitas vezes Porque a gente não sabe orar Então a gente tem que buscar A Deus Buscar nessa purificação Que o Espírito Santo Quer fazer em nós Para que a gente possa Buscar e alcançar A Bíblia diz Que o Espírito Santo Ora por nós Com gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Porque nós Muitas vezes Com as nossas Próprias palavras Não saberíamos orar Mas quando você Ora com a linguagem Do Senhor A linguagem Do Espírito Santo E você fala em línguas E você começa a conversar E brigar E rear Na atmosfera celestial O Espírito Santo O Espírito Santo está lá Com gemidos Inesprimíveis Respondendo Atendendo E clamando A Deus Por você Coríntios diz Que aquilo que não Passou nos nossos Ouvidos Aquilo que Nós nem olhamos Com os nossos olhos Que nós nem sentimos Com o nosso coração São as coisas Que Deus tem preparado Para aqueles Que o amam Não diga Senhor Eu te amo Por dizer Não diga Senhor Eu te amo Por pura religiosidade Porque você ouve Os outros dizendo Pare E reflita No quanto de valor Tem uma expressão Como essa Senhor Eu te amo Isso implica Que Deus pode atender Cada uma das suas orações Que Deus pode Trazer a você Coisas que você nem visualizou Que você nem ouviu Que nem passou Na sua mente São as coisas Que Deus tem preparado Para você Porque ela diz assim Estão preparados Para aqueles Que o amam A coisa boa É você entender Aquilo que Deus pode fazer Na sua vida Gente Se você Não sabe orar Aquilo que é necessário Busca o Senhor Existem Talvez Limitações No seu corpo Na sua mente Talvez existe aí Uma limitação Que precisa ser Trabalhada Ajustada Porque a verdadeira Unção do Senhor Vem quando você se abre Em oração Em conversa Com o Senhor Não vai ser nada Decorado Não vai ser nada Que você tenha que falar Porque os outros falaram Vai ser aquela expressão Que sai lá Do profundo Do seu coração Como rios De água viva Fluirão De você Palavras vivas Palavras que vão Transformar A atmosfera espiritual Que você vive Você não vem na igreja Deus primeiro Porque a igreja Deus primeiro É dona da resposta Você vem na igreja Deus primeiro Porque aqui é um lugar Onde você tem Uma convivência Com os outros irmãos Mas Deus É primeiro Em qualquer lugar Em qualquer situação E você precisa entender isso Quando nós entendemos A grandeza do Senhor Ele vai começar Também A aumentar Essa capacidade De entendimento De unção De graça De cura Você vai começar A impor as mãos Sobre as pessoas Você vai apenas orar E as pessoas vão ser curadas Por quê? Porque a manifestação Não é sua A manifestação É através De você Essas mãos Não curam nada Na verdade Essa mão foi ensinada Para fazer muita coisa ruim Na tradição Nos costumes Né? Que a gente cresce assim Agora Através De Deus A tua mão Vai exercer A manifestação Do Espírito Santo Na sua vida E é isso que a gente Precisa ver Eu sei que Deus já colocou Na sua vida O entendimento De que você Quer mais dele Eu já sei disso Eu vou passar por cima De algumas coisas Que eu anotei aqui Agora A verdade é que Deus Chama cada pessoa aqui Para ser um líder De adoração Um líder de intercessão Um líder que vai Evangelizar Falar Anunciar Quando eu vejo Os meninos aqui Adorando ao Senhor Cantando e louvando Eu não os vejo Nos entretendo Não posso ver isso Eles não estão aqui Para nos entreter Eles estão aqui Para adorar ao Senhor E nós como igreja Precisamos forçar No bom sentido Com que essa manifestação Fazer com que essa manifestação Chegue o mais rápido possível Aos céus Em agradecimento Honra Louvor Aquele que é merecedor De tudo O dia que o músico Chega aqui E quer apresentar-se A você Ele está errado Mas eles entendem isso Já tem maturidade Para entender isso Então você como igreja Quando há uma manifestação De adoração aqui Quando alguém está Adorando ao Senhor Não faça Porque alguém está fazendo Faça porque você sente Cante porque você sente Essa é a purificação Do Senhor Que vai aumentar A sua capacidade Em crer E receber de Deus Porque uma das formas De você aumentar Essa capacidade de unção É exatamente através Da ministração É através de você Sentar Se alegrar E dizer Espírito Santo Eu quero mais E é assim que eu vou ter mais Sabe Eu já fui em campo de futebol Já torci para o meu time Hoje está mais difícil De torcer por ele Mas eu torço E quando Melhor que vocês Mas tudo bem Mas o que acontece É o seguinte Quando alguém faz gol Você não grita Você não se expõe Você não se expressa E você briga E pela internet Pelo WhatsApp E você briga E todo quem me conhece Há algum tempo Sabe que a minha mensagem É essa Eu gostaria Que a igreja brigasse Tanto pelo nome de Jesus Quanto briga pelo seu time Começa assim E você ia ver Se não ia ter Diferença A gente briga mais Pelo nosso time Do que a gente briga por Deus Você tem mais ousadia De falar por aquilo Que você Mostra Do que você fala por Deus Verdade ou não? Estou falando Só você não, tá? Não é verdade? Agora Quem é maior? Quem tem mais poder? Quem te deu vida? Quem gera No meio das circunstâncias A resposta De Deus Para você É o poder de Jesus E é esse Cristo Que nós queremos anunciar Amém? É esse Cristo Que nós queremos Levar Para frente Você vai dizer assim Ah, mas você não me conhece Eu já fui muito longe Eu já pequei demais Eu já errei muito Gente O sangue de Jesus Foi mais longe O sangue de Jesus Foi mais longe Ah, mas você não me conhece As manchas que eu causei As manchas que me causaram São profundas Jesus diz para você Eu fui mais fundo Eu fui mais fundo Eu carreguei o pecado do mundo Sobre as minhas costas Ah, mas você não me conhece Eu já fiz tanto Jesus diz para você Eu fiz mais Eu fiz mais Eu fiz mais do que você pode imaginar Gente, para andar na purificação Você tem que crer no poder da cruz O poder que te libertou O poder que te resgatou No domingo passado Nós retiramos, né? Você se lembra que você fez Um ato profético De retirar a coroa da soberba Você retirou a coroa da soberba Faz assim Faz assim Você tirou a coroa da soberba Não tirou? Agora eu quero que você coloque de volta A coroa da glória Do Senhor sobre a sua vida A coroa de glória Do Senhor sobre a sua vida Deus estabelecendo o compromisso dele A realidade dele Sobre a sua cabeça Sobre a sua geração E essa geração A geração que você vive Você não nasceu na idade média Você não nasceu na idade de Cristo Você não nasceu há 20 anos Você não viveu há 20 anos Você está vivendo hoje Alguns viveram muito mais que isso Mas tudo bem A geração que você vive É hoje O mundo que você tem que transformar É hoje Porque se você não tivesse que transformar ninguém Se o teu propósito já tivesse sido cumprido Eu quero dizer Eu ia ficar triste Mas você não estaria mais hoje aqui Jesus já teria levado você Então se você está aqui hoje Alegre-se Tem vida Tem propósito E tem algo para você fazer Tem algo para você cumprir Tem algo para você estabelecer Amém? Agora Mudando um pouco de assunto aqui Os assuntos sexuais E eu estou falando de purificação Eu preciso falar disso Os assuntos sexuais Tocam cada pessoa que está aqui Desde que você nasceu Cada pessoa que está aqui Tá? É... Existem níveis, né? Que toca você Mas o inferno Ele tenta abrir portas espirituais Portas para te envergonhar Ele trabalha não somente no seu corpo Mas também na sua alma Desde que você nasceu Acredite nisso Quando você estava no ventre Da sua mamãe A sua mamãe já era Já recebia informações Do inferno Contra a vida dela E consequentemente também Você recebia através dela E eu vou explicar isso um pouco mais Há mulheres aqui, por exemplo Que podem ter sido abusadas sexualmente Quando eram mais novas Homens que foram violentados Ou homens que violentaram Mulheres Quando crianças Pessoas que Através de ligações sexuais Estabeleceram ali Lugar de vergonha na alma Eu estou falando de Ainda do Da purificação Mas agora Eu estou falando da raiz da vergonha Como eu disse que ia falar com vocês O diabo estabelece Desde que você nasce Uma raiz de vergonha Porque na vergonha Você não consegue ir muito longe Sabe quando você é entrevistado Né? E você não consegue Contar Falar Se expor Adequadamente Como você conseguiria Fora daquele ambiente E daí você chega ali Por quê? Porque tem alguma raiz de vergonha Que te cobre Ou talvez porque você se ache Menor Ou porque Você fez isso Você fez aquilo E é exatamente O que o diabo faz Durante a vida Nas pessoas Então Esse espírito de vergonha De alguma forma Te faz sentir Sujo Ele Ele coloca Algo no seu entendimento No seu pensamento E aí Você não é merecedor De chegar Onde você poderia chegar E principalmente A presença perfeita Do Espírito Santo Onde nós Estamos buscando aqui Nós vamos orar Hoje Nós vamos arrancar Essa raiz da vergonha Exatamente como o nome A frase está dizendo Desde a raiz Porque Pecados Espirituais Esses pecados Sexuais Muitas vezes Podem se tornar Vícios E eu estou falando Aqui para pessoas Que não cometem E não cometeram Mas alguns Já fizeram isso Mas precisa entender Para que você também Possa ensinar aos outros Pode se tornar Vícios Você fala Mas como assim Gente Você conhece E sabe Como as drogas Seguram uma pessoa E ela sabe Ela faz aquilo Aquela pessoa faz aquilo De repente Sem pensar Sem refletir Já virou um vício Já virou um condicionamento Físico Espiritual Almático Mas que também Afeta o seu corpo A pessoa entra Nesse ciclo E não consegue sair Você fala Como que a pessoa entra Você dirige o seu carro E você vai ver os outdoors Né Está aí Pelas ruas Você liga a televisão E você vê As novelas Você vê o filme As pessoas gastam Bilhões de reais Milhões de dólares Para um ângulo Correto Para uma iluminação Correta Vocês sabem Que a minha formação Foi essa Na universidade Nós parávamos Seis meses Numa aula Só para entender Como a luz Vai afetar a pessoa De cima para baixo De baixo para cima Do lado Como Sabe As pessoas Gastam milhões de dólares Para te enfeitiçar Pelas novelas Te enfeitiçar Pelos filmes Te enfeitiçar Pelas revistas Pelas frases Que marcam A sua alma Que fazem você Desejar Aquilo que não é seu Que fazem você Aspirar Por algo melhor Que as vezes Você não tem Dentro de casa As pessoas Gastam milhões E obviamente A internet Hoje é um caminho É um caminho aberto Para os nossos filhos Para esses pequeninos Que estão aí Com o celular Aberto Internet aberta Como que você vai resgatar Essa geração Se você não tiver Esse entendimento De purificação Em Cristo Jesus Em você Em primeiro lugar Para que você possa Transferir isso Para os seus filhos Na verdade Gente É muito forte isso É claro que tudo isso Que eu estou falando De revista De novela Inclusive De filmes De outdoors Tudo isso Poderia ter sido usado Ou ser usado E eu creio que vai ser usado Ainda mais Para a honra e glória Do Senhor Nós temos uma novela Hoje Batendo a globo E está falando de Deus Eu oro Eu não assisti nenhum capítulo Mas eu oro Para que vença mesmo Porque eu sei Eu já li Eu sei como é Que está sendo feito O espírito De vergonha Vem Para trazer A pessoa O inferno Está trabalhando Hora extra Hora extra Nós nos reunimos Domingo Uma hora e meia Duas horas Um pouquinho mais Às vezes de duas horas Mas o inferno Está trabalhando Hora extra Nessa geração Os nossos filhos Estão conectados Todo o tempo Se não é em casa É na escola Se não é em casa Não é na escola É na rua Com seus amigos Eles estão conectados E ali também Está sendo gerado Um espírito de vergonha E Senhor Tem misericórdia De nós Pais Nós precisamos Da graça Do Senhor Porque você e eu Nós somos chamados Para chegar no lugar santo No santo dos santos Para apresentarmos A Deus Com as nossas mãos Limpas E com o nosso coração Puro Nós precisamos disso No nome de Jesus O inferno tem trabalhado Para estabelecer Essas raízes de vergonha Na nossa geração Na alma No casamento Na família Na igreja Ele trabalha hora extra Para isso O propósito de Deus Para a sua vida Gente É que você possa alcançar A sua própria identidade Em Cristo Jesus Uma vez que você alcança A sua identidade Em Cristo Jesus Nada dessas intempéries Dessas circunstâncias Poderão penetrar você Vão tentar te afogar Vão andar como um leão Rugindo ao seu redor Buscando se puder te tragar Mas não pode entrar Porque não vão ter autorização De Cristo Na sua vida Agora o que acontece Na família Na igreja Na alma No casamento É que o inimigo Aproveita muitas vezes De portas abertas O propósito de Deus Eu já falei É para que você descubra A sua identidade O que ele vai fazer Fechar a porta Abrir uma porta Mas fechar a porta de Deus Porque aí você não vai conseguir Enxergar aquilo Agora o inferno Tira vantagem de você Nos momentos de maior vulnerabilidade No momento de maior fraqueza Quando você era novinho Quando você era novinha Quando você era criança Foi sendo instaurado em você O inferno provocou ali Uma investigação diabólica Para ver onde estão Seus pontos fortes Seus pontos fracos E a partir disso Te levar Para um estado De pecaminosidade Só porque você Estava vulnerável O inferno vai dizer Foi culpa sua Foi culpa sua Essa é a acusação A vossa acusação A culpa é sua E Deus vai dizer Não, a culpa não foi sua Você foi vulnerável A porta está aberta Mas a culpa não foi sua E porque não foi sua Em nome de Jesus O teu pecado está perdoado Esta alegria de crermos No poder de Deus Gente A mentira que foi estabelecida Na sua alma Quando você era criança Ou mesmo depois Em nome de Jesus Como igreja Como igreja Nós queremos aprender E muitas vezes E muitas vezes você segue Sabe, sabe? O problema É que a obra do inferno Vem, vem, vem através E eu não vou entrar E eu não vou entrar nisso aqui agora Por causa do tempo também Mas que é um espírito de vergonha Chamado o espírito de Jezabel É um espírito de controle É um espírito que vem Para tirar você Da linha que você está buscando seguir Para trazer você Para a linha que ela O espírito de Jezabel Quer te segurar Isso é um espírito de controle E nós vamos orar Para que isso também Seja quebrado hoje Na vida Tanto das mulheres Tanto quanto dos homens Mulheres Eu tenho uma palavra para você Uma frase para dizer Graças a Deus Que eu conheço quase todos aqui E posso declarar isso Com satisfação Porque eu já vejo isso em vocês Vocês não são descartáveis Vocês não são para ser usadas E jogadas de lado Vocês são mulheres de Deus E isso é benção Isso é benção Não se sinta jamais descartável Porque é o Senhor Que guarda você Por quê? Porque o seu corpo É templo do Espírito de Deus Altíssimo A Bíblia diz que nós somos Templos do Espírito Santo Sendo templos do Espírito Santo O meu corpo Tanto quanto o seu Não é descartável E assim nós poderemos Com esse entendimento Nós poderemos então Emanar O reflexo da glória Do Shekinah de Deus Você se lembra do versículo Que nós lemos? Que nós temos que andar na luz Assim como ele na luz está Aí nós somos então O reflexo E tanto homens como mulheres Podem viver assim E para concluir aqui O que o Espírito de vergonha gera? Tanto na vida do homem Quanto na vida da mulher Gera desgosto A mulher não vai sentir Prazer No seu homem No seu marido Vai ter desgosto O homem Por sentir Esse desgosto Vai usá-la Como objeto Está entendendo O que eu estou falando aqui? Eu entrei Deu aquela desviada No assunto Mas porque isso É muito importante Nós precisamos Olhar pra isso Os homens Muitas vezes Quando se permitem Serem usados Por esse sentimento De luxúria Por esse espírito De luxúria Que é o sentimento Ardente da carne Que vai além Do seu desejo natural Ele entra nesse ciclo De desgosto Daí qualquer uma vale Qualquer mulher Está tudo bem Já não haver mais Como um templo Do Espírito Santo Já não haver mais Como aquela Que é a sua A mulher Que Deus te deu E a Bíblia nos ensina Que o homem Não deveria usar A sua mulher Então Tanto eu Quanto você Nós vamos orar hoje Pra que nada disso Aconteça aqui Que nada disso Aconteça na sua casa Que nada disso Aconteça no seu Entendimento No seu coração Homens A sua mulher Te faz mais Ela te faz melhor Do que você Se não a tivesse Você precisa entender isso Eu quando agradeço A Deus pela Ju Eu penso nisso Hoje eu sou melhor Com ela Do que eu seria Sem ela Poderia estar bem? Tá Graças a Deus Mas foi Deus Que me trouxe Para completar E hoje eu sou mais Com ela Do que eu seria Sem ela E você precisa entender isso Todos os dias Da sua vida Então O que o marido Deve sentir por sua mulher A Bíblia nos ensina Que devemos amá-la Como amamos O nosso próprio corpo Como nos amamos A nós mesmos Mas pastor Eu nem casei ainda Vai aprendendo Pastor Eu não tenho nem filho ainda Já deveria ter Mas vai aprendendo No tempo de Deus As coisas que você Aprende hoje Você vai poder Agradecê-lo ainda mais Porque muitos aqui Não tiveram a oportunidade Que alguns aqui Têm hoje De aprender O que é melhor Para a sua própria vida Amém? Então Esse espírito Quando ele é removido De nós A nossa vida Sofre uma transição É causada Uma guinada E você começa A ser melhor Muito melhor Do que você é Porque esse espírito De vergonha É arrancado de você Amém? Sabe? A intimidade Ela foi criada Nessa ligação De alma Muitas vezes Quando a pessoa Era descontrolada Mas eu quero dizer Que cada pessoa Que você já teve intimidade Ainda Na sua vida Até hoje Pode existir Algum resíduo Dessa ligação E hoje Nós também Vamos arrancar Da raiz Todo esse sentimento Que segura Toda essa Alienação Maligna Que atormenta Muitas vezes A mente das pessoas E o coração Delas Tudo aquilo Que você fez No passado Deus não cobre Já falei para você Deus não veste Por cima Deus apaga E se Deus apaga Quem sou eu Para ficar Lembrando você Falei outro dia Aqui que o diabo É perito Ele é experto Em mostrar o replay Para você No jogo Você vê os replays De todos os ângulos De todos os lados E o diabo Faz a mesma coisa Com aquele pecado Que você cometeu No passado E Deus está falando assim Deles Eu não me lembro Mais Recebe isso Recebe isso Que você vai ser feliz Eu quero Convidar você Para se levantar Deus vai fortalecer O seu casamento Deus vai fortalecer O seu espírito Deus vai arrancar Espírito de vergonha Deus vai arrancar Isso do seu coração Lá no salmo 24 Já até citei Para você aqui Diz Quem subirá Ao monte do senhor Quem subirá A sua presença Sabe Aquele que tiver Mãos limpas E coração Puro Então hoje Deus vai quebrar Vícios sexuais Deus vai quebrar Desejos de pornografia Deus vai Poder Fazer você Entender Que Ele Substitui Qualquer Desejo Carnal E Deus instaura Em você Um desejo Maravilhoso De buscá-lo Pai No nome de Jesus Eu sei que isso Pode acontecer Nesta manhã E eu oro por isso Eu queria que você Preparasse aí Porque Deus vai Libertar a sua vida Deus vai causar Algo tremendo Em você agora Sabe Parece que Foram só palavras Parece Mas essas palavras Vieram do Espírito de Deus Ao seu coração E por que veio Para o seu coração Que veio para o seu espírito Sabe Todas essas limitações Vão ser quebradas A luz Expõe Pela manifestação Do Espírito Santo E o que ela expõe Vem para fora O que ela expõe Aparece E o que aparece Deus vai passar a vassoura E vai fazer assim Já foi E Deus vai Abençoar Você Amém Eu quero que você Ore comigo Por essas ligações De alma Toda ligação Fora do casamento Tudo aquilo que aconteceu Precisa ser quebrado Eu quero que você Se arrependa disso Eu quero que você Coloque diante do Senhor Por ter estabelecido Qualquer dessas ligações Espirituais Através do pecado espiritual Nós vamos renunciar Essa prisão Isso é uma prisão espiritual Que muitas vezes Segura as famílias E nós vamos renunciar Isso No nome de Jesus E nós vamos Quebrar Mais uma vez Eu repito Nós vamos quebrar E lançar Fora O laço De alma Sabe Se você Guarda presente Diamantes do passado Se você guarda Coisinhas que você Se lembra Das suas ligações Do passado Isso precisa ser Arrancado Da sua vida Arrancado Da sua vida Você precisa jogar Isso pra longe Pra limpar A sua casa Também fisicamente Sabe Se você Tem aí Lembranças Do seu relacionamento Passado Que o inimigo Continua jogando Esses replays No momento da oração Isso vai ser colocado Diante de Deus E esses replays Vão ser cancelados Vai queimar A fita de Satanás E eu garanto Pra vocês Que todas as vezes Que você lembrar Você vai lembrar Só por misericórdia E você vai continuar Orando pela pessoa Amém Não mais pra maldiçoar Não mais pra ficar preso Não mais pra ficar Inseguro Não mais pra ter vergonha Mas pra ser abençoado Gente Milhares de pessoas Eu já vi milhares Eu posso dizer pra vocês E testificar Milhares de pessoas Quando nós fizemos A segunda ou terceira vez O seminário em Brasília Nós fizemos Para quatro mil pessoas Todas as noites Gente Quatro mil pessoas Todas as noites Nós oramos Por cada uma Segunda Terça Quarta Quinta E sexta Nós oramos Por cada pessoa Não era Não era só isso Eram vinte pessoas Mesmo assim Administração Só pra confirmar A oração Porque as pessoas Não vêm aqui Pra receber oração Tá pastores Elas vêm aqui Só pra selar a oração Só isso Nós demoramos Quase uma hora Cada noite As pessoas Estavam desejosas Ou não Você crê que isso Aconteceu Alguma coisa no inferno E também no céu Ou não Só porque as pessoas Resolveram Curvar-se Diante da presença Do Senhor Amém Você está pronto? Eu quero que você ore Com voz firme Você vai repetir comigo Voz bem firme Bruno arranja o microfone Que funcione aqui Pra você responder Junto com eles Bem forte Tá bom? Por favor Conseguiu já ir? Não Deixa o microfone aí Você vai tocar Não consegue tocar e falar Tá bom Dá pra Ju aqui Ju Tem problema Vocês estão prontos? Eu quero que você Abre o seu coração agora Amém? Diga comigo Senhor Senhor Eu me arrependo Do pecado sexual Senhor Eu me arrependo De ter criado Uma ligação espiritual Através de intimidades Fora do casamento Mesmo que não tenha Acontecido com vocês Você vai orar Porque você está abençoando Outras pessoas Tá bem? Ninguém está dizendo Que aconteceu com você aqui Senhor Eu me arrependo Por ter mantido Por ter crido E por ter vivido Essa ligação Mas Senhor Eu renuncio Todo ato de luxúria Todo desejo da carne Que tentou me assolar Eu renuncio As horas As horas Que eu perdia Assistindo programas Na televisão Lendo nas revistas Na preparação Para apresentar o meu corpo Aos enganos Aos enganos de Satanás Senhor Eu renuncio O meu corpo E a minha mente Do desgosto Que eu tinha Do meu cônjuge E Senhor Eu renuncio Toda obra Toda obra De impureza Na minha vida Na minha mente No meu coração E no meu espírito E Senhor No nome e na autoridade De Jesus Nós vamos profetizar Com a palma Ok? Toda vez que você vai falar Eu quebro Você vai profetizar A Bíblia diz que Quando o Senhor Batia a palma Os seus inimigos Fugiam E você vai profetizar Isso hoje Amém? E Senhor No nome E na autoridade De Jesus Eu quebro Essa ligação De alma Eu quebro No teu poder E na tua autoridade As lembranças De experiências Do passado E Senhor No nome E na autoridade De Jesus Eu quebro O poder Do inferno Que deseja Segurar O meu corpo A minha mente E o meu espírito Nos hábitos E comportamentos Errados No nome de Jesus Agora eu libero Todas as pessoas Com as quais Eu mantive Qualquer intimidade Fora do casamento Abro meu espírito A minha alma E o meu corpo Para a pessoa Que o Senhor Me deu Para sermos Para sermos Um em ti E eu abençoo Os meus amigos E os meus inimigos Eu abençoo o meu corpo E clamo a ti Pela purificação Pela purificação No nome de Jesus Eu libero Eu libero Perdão Eu libero Perdão E digo As outras pessoas Tchau Em nome de Jesus Aleluia Vamos aplaudir O Senhor Agora Está agora Está agora Está agora Está agora lançado Eu abençoo o meu corpo Deus Eu abençoo o meu corpo E vão abençoar Fica atrás Fica atrás aqui Para que a pessoa receba Você logo Posa receber Também Em nome de Jesus Vem Ricardo Fica Em nome de Jesus Vem 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 Fica atrás Todo Espírito De Deus Eu sou livre Você que tem fome Seja livre Sei que está cansado Seja livre Liberdade está nesse lugar Misericórdia Misericórdia e graça Voindo sobre nós Jogos livres Jesus reina nesse lugar Misericórdia e graça Misericórdia e graça Voindo sobre nós Somos livres Misericórdia e graça Se você não receber oração Vem Homem de Deus Se você não receber oração Vem Homem de Deus 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 Libertadores Libertadores Jesus reina nesse lugar Jesus reina nesse lugar Misericórdia e graça Misericórdia e graça Misericórdia e graça Misericórdia e graça Se escolher hoje No que é essa Nós verdadeiramente Podemos preparar os seus filhos Libertadores Agora Essa canção vai ser verdadeira No seu dia a dia Eu declaro isso Para você Na sua casa No seu pensamento No seu comportamento Nos seus hábitos Que Deus Passem a transbordar Os rios De água viva Através da sua vida Amém Vamos orar juntos Gente Se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é meu pastor Amém Vamos orar juntos Pai nosso Bem alto Bem forte Como pessoas libertas Pai nosso Que estás nos céus Como assim na terra O que é o nosso Cada dia Assim como nós Perdoamos E não nos deixe Escair em tentação Cada dia O que é o meu pai O que é o meu reino O poder É a glória Para sempre Amém Amém Glória a Deus Misericórdia Misericórdia e graça Cid, Deus A glória a Deus A glória a Deus Só por si A glória a Deus Buenas